E aí sim, aí começa do zero, faz a retirada, começa o TPC pra voltar. E o que eu te falo que é um problema? Eu atendi um menino umas três semanas atrás, ele passou com um profissional, e esse profissional falou pra ele que ele tava com a testosterona baixa, o moleque tinha 750 de testosterona baixa. Mas, olha, ele tava soltando a pipa do morro. Exatamente, o dia inteiro. E entrou com o testo. Cara, depois que você entra com o hormônio, você nunca volta igual você era. Ó, em 19 mil pacientes, foram só dois pacientes que eu fiz TPC, que voltaram a ter a testosterona idêntica à testosterona prévia. Do que eu vejo também, é sempre quadrante médio pra baixo. 480, 500. Quadrante médio pra baixo. 500 o cara já tá bem, já. Exatamente, exatamente. Tá bem, porque você mexeu no seu eixo, cara, não adianta. É o que a gente sempre fala aqui pras pessoas. O uso de esteroide é uma decisão que você tem que tomar de uma forma muito madura. Sim. É como se você, por exemplo, tivesse pulando pra um outro mundo. Concordo. E pra você retornar pro mundo dos naturais, não adianta você falar que você é um natural, porque você está natural. Em algum momento, seu corpo teve contato com esteroide e houve um desarranjo. E isso, geralmente, deixa um impacto. Eu acho que a gente vive uma fase da humanidade que é muito curiosa, né? Como fazer mais... Com menos. Daquilo que é o... Não, pior que isso, Júlio. A gente não é nem fazer mais com menos, porque isso é eficiência. As pessoas, elas querem fazer o mais a qualquer custo. É a história do cara que pega, sei lá, um Gol e põe 300 kg de turbo, faz ele ficar com 600 cv e tem que fazer o motor depois de 5.000 km. Então, vamos fritar aquilo lá e vamos ao máximo que dá. Então, o que você vê? Você vê o pessoal que é da parte de concurso, de coisa relacionada a concurso. Aí é, Aderal, Ritalina, outros estimulantes. O cara que entra na academia, ele já procura alguém porque ele quer fazer um ciclo. O cara está treinando há dois dias. Não, eu queria fazer um ciclo com S, né? Cara, então, essa cabeça da galera de querer botar para moer sem saber o que está fazendo, sabe? A pessoa nem estuda. Ela quer tomar estimulante. Não, porque aí eu preciso estudar. Cara, você sabe estudar? Porque estudar não é difícil. Agora, se você quiser ler 500 páginas por dia, você vai se fuder. Isso daí não tenha dúvida. Mas se você quiser estudar, isso daí é uma coisa que isso dá para aprender. Ah, eu quero ganhar massa muscular. Você tem que saber que demora de 3 anos e meio a 5 anos para você formar um físico que seja um físico que chame a atenção, que seja diferenciado. Mas eu tenho um amigo meu na academia que em 6 meses ele já está grande porque ele tomou esteróide para caramba. É verdade. Sim. É verdade. Sim. Só que me dá separação muscular, maturidade, profundidade e corte. Não, ele está roliço. Ele encheu. Por quê? A capacidade dele de recrutar glicogênio está maior. Ele consegue reter mais líquidos porque faz parte do processo. Sim. Geralmente esses caras, quando entram no uso de esteróide, eles comem mais. Sim. Se esforçam mais na academia. Agora, você tem um músculo separado, bem marcado, dividido, denso. Meu amigo, isso é músculo de verdade. Não é água com músculo. E isso, cara, faz o seguinte, pega seu amigo e fala para ele, vamos fazer um cuttingzinho aqui. Vamos ver o que vai sobrar. É, exatamente. Sobra pouco. E aí, vamos ver o que vai sobrar. E aí, vamos ver o que vai sobrar. E aí, vamos ver.